Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1 e tem o seguinte texto Para a liberdade, Cristo nos libertou Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão Para nossa reflexão, essa lição Pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna trouxe esta mensagem Liberdade em Jesus Disse o apóstolo Paulo com indiscutível acerto que, para a liberdade, Cristo nos libertou E não são poucos aqueles que, na opinião terrestre, definem o Senhor como sendo um revolucionário Não raro, pintam-no afeição de petroleiro vulgar Ferindo instituições e derrubando princípios Entretanto, ninguém no mundo foi mais fiel cultor do respeito da ordem Através de todas as circunstâncias, vêmo-lo interessado, acima de tudo, na lealdade a Deus e no serviço aos homens Não exige berço dourado para ingressar no mundo Aceita, de bom grado, a infância humilde e laboriosa Abraça os companheiros de ministério, quais se mostram, sem deles reclamar certidão de heroísmo e de santidade Nunca se volta contra a autoridade estabelecida Trabalha na extinção da crueldade e da hipocrisia Do simonismo e da delinquência Mas em momento algum persegue ou golpeia os homens que lhes sofrem o aviltante domínio Vai ao encontro dos enfermos e dos aflitos para ofertar-lhes o coração E serve indistintamente Sofre a incompreensão alheia, procurando compreender para ajudar com mais segurança Não espera recompensa, nem mesmo aquela que surge em forma de simpatia e entendimento nos círculos afetivos Padece a ingratidão de beneficiados e seguidores sem qualquer ideia de revide Recebe a condenação indébita e submete-se aos tormentos da cruz sem recorrer à justiça E ninguém se fez mais livre que ele, livre, para continuar servindo e amando através dos séculos renascentes Ensinou-nos assim, não a liberdade que explode de nossas paixões indomesticadas Mas a que verte, sublime, do cativeiro consciente às nossas obrigações diante do Pai Excelso Nas sombras do eu, a liberdade do faço o que quero Frequentemente cria a desordem e favorece a loucura Na luz do Cristo, a liberdade do devo servir gera o progresso e a sublimação Assim, lemos do Mestre o senso da disciplina Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer Apenas através do dever retamente cumprido Permaneceremos firmes sem nos dobrarmos diante da escravidão A que muitas vezes somos constrangidos pela inconsequência de nossos próprios desejos Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração Você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radiorriodejaneiro.am.br E nossas redes sociais Lá, você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita Felícia, o Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM Construindo um mundo melhor